Portanto, sublinhar que esta noite poderá ser uma noite longa, uma vez que teremos uma situação em que logo a partir das oito começarão a pingar os primeiros resultados dos conselhos mais pequenos, onde a contabilidade dos votos é mais fácil de fazer e, portanto, aí mais rapidamente teremos esses resultados. Mas nos grandes conselhos, sobretudo Lisboa e Porto, a contagem é muito mais demorada, há círculos muito maiores e, naturalmente, nesses dois conselhos, sobretudo nesses, mas também em Sintra e em Ueiras e em Gaia, nós teremos situações em que, efetivamente, a contagem será muito mais lenta e, acontecendo essa situação, nós teremos que prolongar a noite para acompanhar essa contabilidade e saber quem ganha nas principais cidades em termos de resultados, porque nós vamos ter, a qualquer instante, a projeção da RTP nesta grande noite eleitoral da RTP. Falta já menos de um minuto, menos de um minuto para fecharem as últimas urnas ainda abertas no país, as dos Açores, menos de um minuto para sabermos quem são os candidatos que venceram em Lisboa, Porto, Sintra e Gaia, segundo a grande projeção da Universidade Católica para a RTP. Os segundos rolam no relógio que está no grande ecrã da noite eleitoral da RTP. Às oito em ponto, este relógio irá desaparecer e veremos imergirem ali os rostos dos vencedores. A seguir, teremos em grafismo virtual as projeções para cada um dos principais candidatos em Lisboa, Porto, Sintra e Gaia. Depois, em direto, as reações nas sedes nacionais e nas sedes de campanha por todo o país. Aqui temos o mapa de Portugal, com as cores de quem governa cada concelho até às oito da noite. Quando soarem as oito, estas cores desaparecem, o mapa fica em branco e tudo começa de novo. Faltam cinco segundos para conhecermos o rosto dos vencedores. António Costa é o presidente da Câmara de Lisboa. Rui Moreira é o novo presidente da Câmara do Porto. Em Sintra temos um empate técnico entre Basílio Horta e Marco Almeida. E em Gaia, o novo presidente da Câmara é Eduardo Vítor Rodrigues. Vamos ver o que diz esta projeção em termos de todas as candidaturas para ver percentagens e mandatos. Começando pelo Porto, onde temos realmente, neste momento, a grande novidade, a vitória de um independente. É a primeira vez que um independente governa o Porto. Neste caso, Rui Moreira consegue entre 36% e 40% dos votos. Em segundo lugar, Luís Finesse com 22% a 25% dos votos do PSD. E em terceiro lugar, Manuel Pizarro, 21% a 24% dos votos. Depois temos a CDU, 7% a 9% dos votos. E o Bloco de Esquerda entre 3% e 5% dos votos. Esta é a situação, segundo a projeção da RTP. Em termos de mandatos, temos os independentes do Rui Moreira que poderá conseguirem 5 a 6 mandatos. Depois, o PSD, 3 a 4 mandatos. Os mesmos do Partido Socialista. A CDU consegue um mandato, seja em que circunstância for. No caso, o Bloco de Esquerda poderá conseguir um mandato ou poderá não conseguir nada. Veremos ao longo da noite, quando começarem a surgir os resultados. Vamos agora ver a situação em Lisboa, onde a vitória de António Costa é absolutamente incontestada. António Costa, do Partido Socialista, ganha com entre 51% e 55% dos votos. Significa que ele reforça em relação ao resultado eleitoral de há 4 anos, quando ele obteve 44% dos votos. Segunda posição, o PSD a 21% a 24%. Depois temos a CDU, 9 a 12%. Bloco de Esquerda, 4 a 6% dos votos. Em termos de mandatos, o Partido Socialista consegue entre 10 e 11 mandatos. Depois temos o PSD que consegue 4 mandatos, seja em que circunstância for. Depois temos a CDU, 1 a 2 mandatos. E o Bloco de Esquerda conseguirá um mandato, João Semedo, ou poderá mesmo não conseguir nada. João Semedo pode não conseguir ser eleito em Lisboa. Vamos agora ver outra situação, neste momento talvez mais escaldante, é a situação de Sintra. Em Sintra nós vimos que há um empate técnico entre o independente Marco Almeida e o socialista Basílio Horta. Justamente as próprias porcentagens são iguais. O empate é absoluto, 27 a 31% nos dois casos. Portanto, ambos lado a lado em Sintra. Vamos ver agora o que se passa com os outros candidatos. Terceira posição, Pedro Pinto, do PSD, entre 13 a 16%. Portanto, muito atrás, metade do valor de Marco Almeida e de Basílio Horta. Depois, na quarta posição, Pedro Ventura, da CDU, 11 a 14%. E em quinto lugar, Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, 4 a 6%. Em termos de mandatos, Basílio Horta, do PS, consegue 4 a 5 mandatos. O independente Marco Almeida, 4 a 5 mandatos também. E depois, o PSD, Pedro Pinto, 1 a 2 mandatos. E a CDU, igualmente, 1 a 2 mandatos, através de Pedro Ventura. Quanto ao Bloco de Esquerda, poderá conseguir um mandato, na melhor das hipóteses, ou ficar sem nada. Vamos agora ver a situação de Gaia, onde, segundo as sondagens na campanha, havia uma corrida muito, muito próxima. Mas, a grande projeção da Universidade Católica para a RTP, dá vitória clara para Eduardo Vítor Rodrigues, 38 a 42% dos votos. Na segunda posição, temos o independente Guilherme Aguiar, 20 a 23% dos votos. Depois, 16 a 19%, PSD, CDU, 7 a 9% dos votos. E, a seguir, temos o Bloco de Esquerda, 3 a 5%. Em termos de mandatos, o Partido Socialista consegue entre 5 a 6 mandatos, os independentes, 2 a 3 mandatos, depois PSD, 2 mandatos em qualquer circunstância, CDU, 1 mandato em qualquer circunstância, o Bloco de Esquerda não vai conseguir eleger ninguém em Gaia. Esta é a situação da projeção da RTP mais completa das televisões nacionales.